Música Muito bom dia pra você aqui que acompanha a programação da TV Mar, hoje 3 de outubro e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia, claro, pra que você sempre amanheça muito bem informado e a gente, né, aqui no programa após o processo eleitoral que aconteceu no dia de ontem e a gente vai trazendo pra vocês hoje toda a cobertura de como foi o dia de ontem, não é isso? Lembrando sempre aqui pra vocês, gente, que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde APVIDA, aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica, que consegue entender muito bem que embora os sintomas possam ser parecidos, cada paciente é único e merece então um tratamento personalizado, se você ainda não tem plano de saúde e faz APVIDA, afinal de contas, APVIDA é saúde pra valer e a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs, né? Vamos conferir, então, a Gazeta de Alagoas de hoje, acessa a gazetadealagoas.com.br e a gente tem aqui, olha, TRE investiga compra milionária de votos aqui em Alagoas e corrida presidencial Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno. Aqui a gente também tem mais destaques a respeito da disputa aqui no nosso estado, né? Em Alagoas, disputa segue com Dantas e Cunha. Bancada na Câmara tem renovação de mais de 50% e disputa eleitoral coloca 11 novos deputados na Assembleia Legislativa. Polícia Civil registra crimes eleitorais em 10 cidades. Votação é marcada por longas filas em todo o estado. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e aqui na TV Mar, também na nossa programação, a gente vai mostrando toda essa situação aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente, como já foi lido ali, né? Alagoas é um dos 12 estados cujo processo eleitoral vai para o segundo turno. E a disputa será entre o atual mandatário, Paulo Dantas, e Rodrigo Cunha, do União Brasil. O resultado foi definido ontem às 23 horas e 11 minutos, quando 100% das urnas foram apuradas. O segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro. Paulo Dantas ficou com 46,64%, enquanto Rodrigo Cunha atingiu 26,79%. Já a colo do PTB ficou em terceiro lugar, alcançando 14,71% do eleitorado alagoano. Em quarto ficou o Rui Palmeira, do PSD, com 10,38% dos votos. Já Cícero Albuquerque, do PSOL, fez 1,19%, seguido de Luciano Fontes, com 0,18%, e Luciano Almeida, do PRTB, que teve um percentual de 0,14% dos votos. A situação de segundo turno acontece também para as eleições presidenciais, entre os candidatos Lula, que ficou com 47,85% dos votos, e o candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro, com 43,7% dos votos aqui no Brasil. E a gente viu no destaque aqui da Gazeta de Alagoas, que aqui em Alagoas nós teremos 11 novos deputados estaduais. Quem já está posicionado trazendo essas informações para a gente ao vivo, nesse momento, é Viderla Araújo. Viderla, muito bom dia para você, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Um abraço, Paulane, para você, ótimo dia para os nossos telespectadores, para o pessoal que acompanha também o programa TV Mar News. Estamos aqui na Casa de Tavares Bastos, local que vai receber, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, pelo menos, Paulane, uma mudança considerável. Segue sempre essa linha, essa tendência de 4 em 4 anos de renovação. E em 2023, 11 novos deputados serão realmente colocados nessa primeira oportunidade. 16 reeleitos, são 27 deputados, para o telespectador entender, e 16 eles foram reeleitos durante esse processo de campanha eleitoral em 45 dias, Paulane. Podemos dizer aqui o seguinte para o nosso telespectador, para muitos foi realmente uma campanha estressante, uma campanha que desgastou muito e que trouxe situações de vários pontos realmente, de várias áreas, e que acabou envolvendo uma movimentação também de muitas pessoas. 16 reeleitos, 11 novos deputados estaduais, e nós vamos aqui trazer exatamente essa lista, né? Alguns são novatos, outros são velhos conhecidos, como nós já colocamos. A composição da Assembleia Legislativa passa a valer de forma oficial no dia 1º de janeiro de 2023. Dessa situação toda, o grande destaque nas votações realizadas ontem em várias regiões aqui em Alagoas, dos 102 municípios do nosso estado, foi Alexandre Aires, ex-secretário de saúde, na gestão do ex-governador Renan Filho, que foi o mais votado, né? Teve 3,66% dos votos válidos, o que dá realmente, em números convertidos, 61.142 votos. Foi o deputado, o candidato a deputado estadual mais votado desta eleição. O ex-secretário de saúde do governo Renan Filho conseguiu se eleger para o seu primeiro mandato no Legislativo Estadual. Lembrando que o Alexandre Aires também teve uma campanha muito forte que foi realizada na cidade de Marechal Deodoro, onde ele tem o prefeito Cacau, que é seu irmão, e que realizou exatamente uma campanha muito forte, atraindo, claro, vários eleitores para poder escolher em Alexandre Aires uma possibilidade muito grande, ele por ter essa votação expressiva, de ser deputado também atuante, como ele exerceu na função da pasta como secretário de saúde do estado. Na sequência, apareceu com a segunda maior votação o Cabo Bebeto, ele que representa o PL, o Alexandre Aires MDB, o Cabo Bebeto do PL, com 3,10% dos votos válidos, convertidos para votos válidos, 51.721 votos. Foi reeleito para seu segundo mandato e fez uma dura oposição, durante os últimos quatro anos, ao governo Renan Filho. O Cabo Bebeto, que inclusive marchou no primeiro turno, ao lado, claro, de Leonardo Dias, vereador por Maceió, que foi vice do senador Fernando Collor, que foi candidato ao governo de Alagoas e que apareceu exatamente depois do resultado dessa apuração das urnas como o terceiro mais votado nas eleições. Não vai para o segundo turno, porque como você bem colocou, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha vão fazer o segundo turno, onde o eleitor alagoano vai voltar às urnas para a escolha do presidente do país, de um lado Jair Bolsonaro e Lula, e o outro lado também para o governo do Estado, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha são os candidatos que vão concorrer ao segundo turno no próximo dia 30 de outubro. Além dessas novidades, por Lani, como Alexandre Aires, podemos classificar também que o Fernando Pereira, do PP, com 2,72% dos votos válidos, 45.509 votos no total. Aparece como novidade também nessa mudança, nessa reformulação aqui na casa de Tavares Bastos. A Carla Dantas, que também teve uma votação expressiva entre as mulheres, entre as mulheres podemos classificar por Lani que a Flávia Cavalcante, ela que já era deputada e que agora vai ter realmente nesse processo de reeleição mais quatro anos como deputada, teve 50.902 votos. foi a deputada mais votada, depois dela a Sibeli Moura, que também vai à reeleição agora a partir do dia 1º de janeiro, foi a segunda mulher mais votada, e logo depois a Carla Dantas, que aparece como novidade nessa lista. Outro também que pinta como novidade como deputado é o doutor Vanderlei, cardiologista do MDB, também teve votação muito expressiva, ficando em nono na lista, com 43.512 votos. Logo na sequência, entre as novidades, Remy Calheiros, que faz parte também da família Calheiros, do ex-governador do Estado, do senador Renan Calheiros da cidade de Murici, também aparece como novidade nessa lista. Ele ficou em 12º lugar, com 39.947 votos. Ele já foi prefeito da cidade de Murici, e o Remy Calheiros, nesse primeiro momento, quando tentou realmente participar dessa corrida como deputado estadual, ele agora foi eleito, exatamente, ficando nessa 12ª colocação em votos. Outra surpresa por Lânia é o delegado Leonan, que durante muitas situações em sua carreira política, precisamos classificar que o Leonan, ele teve uma oportunidade de concorrer em Marechal Deodoro, a um cargo de vereador, perdeu para vereador em Marechal Deodoro, para você observar o que é realmente esse cenário da política. Perdeu em Marechal Deodoro, mas, quando chegou exatamente para concorrer ao posto de deputado estadual, foi eleito com 37.805 votos. Fez uma campanha praticamente sozinha, né? O Leonan teve o apoio do Pedro Vilela, já no final da campanha, mas fez uma campanha sozinha. Teve alguns apoios também, dentro do processo eleitoral, que é muito natural, mas, quando nós acompanhávamos o Leonan nas ruas, acompanhávamos muitas vezes ele em cima de um trilétrico, meio dia em ponto, sozinho, para poder falar exatamente de defesas das situações relacionadas às pessoas, e às causas animais também, que levantou exatamente essa bandeira durante essa sua participação. Ficou como o 14º mais votado dentro dessas novidades que nós estamos sintando. Rose Davino, que tem também um parentesco muito forte com o Davi Davino Filho, que foi candidato ao Senado e perdeu exatamente para Renan Filho essa situação. Ela ficou na 17ª colocação, com 34.343 votos. Logo depois, o Lelo Maia, mais uma novidade também nessa lista, como deputado, ele que é do União Brasil, teve 31.706 votos. André Silva, também novidade, pelo Partido Republicanos, teve 31.036 votos. A Gabi Gonçalves, que é filha de Gilberto Gonçalves, prefeito da cidade de Rio Largo, também conseguiu esse posto, sendo novidade, também agora na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa, aqui do nosso Estado, com 29.336 votos. Mesaque Padilha, que fez um trabalho político também na cidade de Cururipe, foi eleito com 29.102 votos. E os remanescentes, Porlani, Marcos Barbosa, Silvio Camelo, conseguiram também permanecer. Gilvan, filho do Partido MDB, conseguiu também a reeleição. Breno Albuquerque, que é filho de Antônio Albuquerque, também conseguiu fazer parte desse processo como deputado. Francisco Tenório, Inácio Loyola, são os remanescentes, Dudu Ronalça, Ronaldo Medeiros, do PT, Bruno Toledo, Fátima Canuto, Antônio Albuquerque, como nós já citamos também do Republicanos, Ricardo Nezinho, que também tem voto, teve 43.797 votos válidos. Sibeli Moura e Flávia Cavalcante, como nós já citamos, Marcelo Vitor, que é o presidente da casa, acabou também se reelegendo, teve 51.259 votos. E o Cabo Bebeto, como nós já citamos, algumas ausências, Porlani, para esse posto, a Tereza Nelma perdeu, até que a Nelma, filha dela, concorreu exatamente ao posto de candidata, deputada estadual, perdeu, não vai continuar aqui na Assembleia Legislativa. E Davi Maia, também, que foi um opositor durante a gestão do Renan Filho, e não conseguiu a votação suficiente para poder permanecer. Outros vão se despedir, além do Davi Maia, dentro dessa lista que nós estamos citando, como o Lobão, precisamos lembrar também, o Lobão assumiu o posto de deputado, diante desse afastamento de muitos candidatos para poder participar do pleito, e o Lobão acabou tendo a oportunidade e vai cumprir esse mandato, acredito que até o dia 31 de dezembro, para poder finalizar essa situação. E, Paulani, para poder encerrar nossa participação aqui direto da Assembleia Legislativa, é preciso destacar também que a bancada federal, a Câmara Federal, teve toda essa definição sendo traçada ontem, e pontuando aqui essa situação toda para o nosso telespectador, nove deputados foram eleitos, sendo quatro reeleitos na bancada alagoana, tá certo? Os alagoanos, eles foram às urnas também para poder eleger os seus deputados federais. Há novidade para muitos, mas eu diria que novidade em termos de votação que recebeu, foi a Artulira, uma votação recorde, mais de 200 mil votos. O Marques Beltrão, o Isnaldo Bulhão Jr. e o Paulão também conseguiram a reeleição, a maioria da bancada vai ser composta por deputados novatos, entre esses deputados nessa lista, precisamos dizer aqui que Alfredo Gaspar, ex-secretário de Segurança, conseguiu exatamente uma votação expressiva sendo o segundo mais votado, atrás somente do Artulira, o Artulira teve 219 mil votos, 219 mil, 452 votos, o Alfredo Gaspar teve 102 mil e 39 votos, uma votação muito expressiva do Alfredo Gaspar, sendo o segundo mais votado, o Luciano Amaral, do PV, do Partido Verde, teve 101 mil 508, veio o Marques Beltrão, reeleito, Isnaldo Bulhões, também reeleito, e o Paulão do PT, reeleito, 65 mil 814, foi a votação do Paulão. As novidades, Daniel Barbosa, filho do prefeito da cidade de Arapiraca, Luciano Barbosa, 63 mil 385 votos, eleito, delegado Fábio Costa, que também fez parte, assim como Cabo Bebeto, como Tiago Prado, como o próprio Leonan, ajudando o Léo Dias, e também o senador Fernando Collor, na campanha ao Estado, também foi eleito, delegado Fábio Costa, com 60 mil 767 votos, a ascensão política do Fábio Costa, chama muita atenção, ele foi o vereador mais votado, há dois anos, e agora, conseguiu essa candidatura, para deputado federal, então, ou seja, dá um salto muito grande, na política, o delegado Fábio Costa, agora sendo deputado federal, a partir do dia, 1º de janeiro, e Rafael Brito, que foi secretário de turismo, aqui do nosso Estado, secretário também, de economia, teve uma atuação, também destacada, na educação, no governo Renan Filho, conseguiu ser o último, é o nono, deputado federal, com 58 mil 134 votos, então, essas são as mudanças, Porlani, aqui direto da Casa de Tavares Baixos, Assembleia Legislativa, quando nós estamos trazendo, todo o panorama, daquilo que ficou definido, com a apuração das urnas, falando em apuração, Porlani, na nossa segunda passagem, lá da porta do TRE, nós vamos trazer detalhes, porque ontem, até por volta das 11 da noite, 15 minutos, ainda tinha encerramento de votação, em alguns municípios de Alagoas, como Giraldo Ponciano, e Arapiraca, por isso, que a nossa apuração, acabou demorando, foi um dos estados, que mais demorou, Alagoas, acabou sendo um dos últimos estados, durante o processo de apuração, no primeiro turno, daqui a pouco, nós vamos conversar, com a Flávia Gomes de Barros, lá da porta do TRE, para poder trazer detalhes, e um balanço, de tudo aquilo, que nós vivemos ontem, nesse clima de segunda-feira, de muita ressaca, para quem participou, do período eleitoral, onde nós estamos iniciando, mais uma semana, nesta participação, aqui no programa TV Mar News. Paulani, ao lado do Chico Nogueira, daqui a pouquinho, nós vamos voltar, em uma segunda passagem, ao vivo, direto das ruas, da capital alagoana, para trazer mais informações, atualizadíssimas, para os nossos telespectadores, até já. Até daqui a pouquinho, então, viu, Viderlan, olha, ressaca, mas, essa ressaca, tem que passar logo, afinal de contas, vai ter segundo turno, para o governo do Estado, e segundo turno, também, para a presidência do país, tá bom? E olha, só fazendo uma correção, aí, que o Viderlan falou, que o Breno Albuquerque, é filho de Antônio Albuquerque, essa informação, está equivocada, ele é filho de Dudu Albuquerque, tá bom? E olha só, gente, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Alagoas, recebeu pela primeira vez, as urnas eletrônicas, para teste de integridade, realizado durante as eleições, para garantir a lisura do pleito. Este ano, 20 equipamentos foram sorteados, para passar pelo procedimento, um aumento significativo, em relação às últimas eleições de 2020, quando apenas 3 delas foram testadas. Ao final do pleito, foi feito um comparativo, entre a quantidade de votos, nas cédulas e nas urnas, para os respectivos candidatos. Os números, eles precisavam bater, para que os equipamentos, fossem considerados íntegros, o que de fato aconteceu. Desde que as urnas eletrônicas, foram implantadas no Brasil, nunca houve divergência, entre as quantidades de votos. E o vice-coordenador, do Observatório Eleitoral, da OAB, aqui em Alagoas, Rodrigo da Costa, falou exatamente, sobre esse teste de integridade, realizado durante as eleições, para garantir a lisura do pleito. E a gente acompanha agora. A OAB de Alagoas, recebeu, do Tribunal Eleitoral, essa missão, de receber, na nossa sede, as urnas eleitorais, que passarão pelo teste de integridade. Esse teste de integridade, sempre foi realizado, pelo Tribunal Eleitoral, na verdade, por todos os tribunais do Brasil. Mas esse ano, tem de forma particular, foi ampliado o número, de urnas que serão feitos esse teste. E esse teste saiu da estrutura, do Poder Judiciário, e foi colocado, dentro da estrutura da OAB. Isso nos dá, assim, uma tranquilidade muito maior, porque a OAB está aí, junto com o Poder Judiciário, com o Tribunal Regional Eleitoral, fazendo o possível, para demonstrar à população, a lisura desse processo, o bom funcionamento das urnas, e trazer, então, mais tranquilidade para a população. O Observatório Eleitoral, da OAB, foi uma instituição criada, nesse momento, para exatamente dar maior atenção ao processo eleitoral, e estar mais próximo dos processos de fiscalização. O Observatório, ele funciona, não só para receber denúncias, já que temos esses canais para receber denúncias no site da OAB, as pessoas podem lá apresentar suas denúncias, mas também serve para estar aí, transmitindo para a população, para o eleitorado, todo esse processo eleitoral, e principalmente, os processos de fiscalização, junto ao Tribunal Eleitoral, e aos demais órgãos de fiscalização. Então, o Observatório Eleitoral está aí, a serviço do eleitor, nesse momento. E a gente, claro, também agradece, a parceria, vamos lá, a gente agradece a parceria da OAB, durante esse período eleitoral, que conseguiu, então, atender muito bem, também, a imprensa. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações a respeito da cobertura, dia de ontem, é já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí